Fala galera da 433, meu nome é Renan Castro e eu tô aqui pra começar um novo programa com vocês. Vou retratar alguns quadros do Memória Futebol Clube, que é uma coluna minha lá no site do 433. E eu vou estar trazendo aqui pra vocês em vídeo algumas das histórias que eu já escrevi. Então espero que vocês gostem, espero que fique legal, que entretenha vocês e vamos pro vídeo. Bom, todo mundo lembra da lesão bem grave que o Zico teve em 1985. O Zico ficou na Itália durante duas temporadas, jogando na Udinese, que foi um clube que acolheu muito bem ele, onde ele se tornou ídolo lá. Fez uma história bem bonita, mas acabou voltando pro Flamengo em 1985, pros braços da torcida rubro-negra, que tanto idolata o Galen de Quintino, já voltou pro Brasil como um dos melhores jogadores do campeonato do país. E ele foi jogar contra o Bangu no dia 29 de agosto daquele ano, pelo Campeonato Carioca. Bangu que era um time muito competitivo nessa época, tanto é que o Bangu foi vice-campeão brasileiro, perdendo pro Curitiba nos pênaltis na final. Foi um jogo que levou torcidas de todos os clubes cariocas ao Maracanã. Foi uma coisa bem curiosa de se ver e até mesmo bonita, né? Pelo fato de ser um clube grande apenas dentro do seu estado, chegar a um nível nacional tão elevado como o Bangu chegou. Mas acabou perdendo, infelizmente, pra tristeza dos torcedores cariocas. O Flamengo enfrenta o Bangu e um lance bem bizarro, o Zico, sai da marcação de um zagueiro e no que ele adianta a bola ele dá a passada pra poder pegá-la. Mas o Márcio Nunes, que era o lateral direito do Bangu, chega de uma maneira bizarra em cima do Zico, com as duas pernas levantadas, a famosa voadora, né? Nas pernas do meio campo do Flamengo, que lesiona o joelho em cinco partes diferentes. Em cinco partes diferentes. E sai de campo na hora, machucado, sentindo muita dor, muita dor mesmo. O Moser, por meio que solidariedade ao seu companheiro de time, ele chega no Márcio Nunes pra tomar satisfação com o lateral direito. Mas acaba sendo muito assintoso e o juiz expulsa o Moser e o Márcio Nunes pela falta, o Moser pela reclamação. Posteriormente, a mídia acaba caindo em cima do Márcio Nunes de uma maneira absurda, criticando bastante aquela falta que ele fez, a maneira como foi o lance, né? E alguns até com medo do Zico encerrar a carreira pelo fato da lesão ser muito grave. E naquela época não tinha um tratamento muito extensivo, muito elaborado pra esse tipo de lesão tão complicada. Então, a dúvida parava sobre muitos jornalistas. Até porque a Copa era no ano de 86, um ano depois. E o tempo de recuperação que o Zico teria seria um pouco grande. Então, não se sabia se ele poderia ir à Copa, se ele voltaria a jogar em alto nível. Então, era uma confusão muito grande naquela época pra esse tipo de lesão. Então, a mídia acabou crucificando bastante o lateral direito do Bangu, que na época chegou a dizer que tinha até medo pelos filhos dele, pela família dele, pelo fato de ter sido massacrado pela imprensa carioca e pela imprensa brasileira no geral. O tempo se passa, né? E se você não sabia, o Márcio Nunes é flamenguista também, o que torna as coisas mais curiosas, né? Citando até como referência o próprio Zico. Vai entender. Você tinha dado uma declaração de que o Zico tinha sido e sempre foi o seu maior ídolo. Isso era verdade. Era verdade. Eu frequentava o Maracanã, tinha torcida a Flamalé, então não tinha motivo pra machucar o Zico. As coisas acabam ficando mais estranhas em 1988, quando o Bangu vai jogar contra o Vasco, pelo carioca. E, assim, era um jogo normal, né? O Márcio Nunes, como atuava pela direita, ele tinha a posse da bola e ele avançava pelo lado direito. Quando ele tenta um cruzamento pro meio da área, o zagueiro do Vasco, Fernando, chega em cima na jogada e acaba torcendo o joelho do lateral pra dentro. Uma cena bem feia também. E o Márcio Nunes cai, sentindo muita dor, muita dor no joelho, e sai de campo no mesmo momento. Quando ele tá no vestiário na maca, ele é abordado pelo repórter, que indaga ele sobre a questão do Zico alguns anos antes. Acho que não tem mais nada do que falar de mim agora. Não, tá tudo igual agora. É algo que você pensa que não aconteceria em 2017 de maneira alguma. Esse tipo de declaração, esse tipo de entrevista, mas em 88 aconteceu. O Márcio Nunes acaba ficando de fora do resto da temporada e se descobre que o tratamento pra lesão dele seria muito caro. E o Bangu não tinha essa condição de pagar e nenhum outro clube teve interesse em pagar esse tratamento do Márcio Nunes. Então, de uma maneira muito estranha, o Márcio Nunes acaba encerrando a carreira aos 25 anos de idade, por conta de uma lesão no joelho, curiosamente, uma lesão que ele mesmo provocou no Zico alguns anos atrás dele sofrer, a dele. E ele encerra a carreira de uma maneira melancólica, né? Até porque 25 anos é uma idade bem juvenil pra quem atua com futebol. Fica esse caso bizarro, essa história, assim, bem curiosa pelo fato de ser como se fosse a lei do bumerangue, né? Tudo que vai e volta. Vocês acreditam nisso? É uma teoria que muitas vezes parece até coisa de filme, mas às vezes ela acontece de verdade, né? Como aconteceu dessa vez. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilhe, mostre pros amigos. Vou tentar fazer esse programa mais vezes pra vocês. E é isso aí, cara. Grande abraço a todos e até a próxima. U.S.A.! A gente vê! A gente vê! Se é bom noclo! Se é bom noclo!